Fala galera, beleza? Vídeo novo no canal e hoje eu vou estar trazendo para vocês a nova atualização que saiu do File Explorer da Xiaomi Se você é usuário da Xiaomi, você precisa atualizar já o seu File Explorer para receber o modo noturno E se você não é usuário, vou estar deixando o link aqui na descrição para você poder baixar e estar utilizando o File Explorer da Xiaomi Sensacional com o modo noturno Mas antes disso, eu já quero pedir a vocês, deixe o like no vídeo aí Se você é novo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para poder receber todos os nossos vídeos Esse aqui é o File Explorer com o modo noturno Conferem! Então vamos lá, se você já é usuário aí do File Explorer da Xiaomi, basta você entrar dentro da PreStore E aí você vai atualizar o teu app, valeu? Se você não é usuário, você vai ter que instalar o app e instalando ele, ele automaticamente já vai vir na última atualização com o modo noturno Então o que é que você vai fazer? Você depois vai abrir o app Você vai reparar que o teu app, ele não vai estar com o modo noturno, como você pode perceber Para você poder adicionar o modo noturno, você vai ter que vir aqui nos três tracinhos aqui em cima E aqui você vai procurar por modo escuro Você ativando, ele automaticamente vai ter o modo escuro, como você pode ver que é o File Explorer Então vamos dar uma breve demonstração aqui de como é esse File Explorer Olha só, aqui no meio aqui, ele dá as últimas atualizações que você recebeu no teu smartphone Ou que você mexeu em imagem do WhatsApp, qualquer coisa que você faça relacionada a imagem, app e vídeo Ele vai ficar aqui na opção aqui, onde ele vai mostrar todas as suas galerias das suas últimas atualizações que você mexeu no teu smartphone Então isso facilita muito você estar procurando um arquivo que você postou recentemente no teu smartphone Aqui do lado, ele vai dar a outra opção de pasta, onde você pode estar gerenciando toda a pasta que tem no teu smartphone Aqui tem a opção também de você colocar em outro formato, como você pode ver aqui Basta você vir aqui no pontinho e estar colocando em outro formato Bem legal, modo noturno Aqui do lado, ele já conta com um sistema de limpeza também Onde você pode fazer a limpeza do teu smartphone sem precisar instalar apps terceiros Valeu? Então basta você vir aqui e limpar Que automaticamente ele vai fazer uma varredura no teu smartphone É um app sem anúncio, então vale super a pena você estar utilizando Lembrando, é um app da Xiaomi, bem top mesmo Que vem em todos os smartphones da Xiaomi, vem com esse app instalado É um File Explorer bem top Vamos aqui em limpar Olha só, ele está limpando aqui a memória do meu smartphone Todos aqueles lixos que tem no app, que fica acumulando Pronto, olha só que legal Vamos voltar aqui Então vale super a pena você estar utilizando ele, valeu? O link está na descrição, fica com Deus Nos vemos no próximo vídeo Fui!